CWS 12 Jeans bem sujos Programa Jeans nível 1 Deixar o único mesmo No 1 eu sei que ela limpa Vou colocar uma sentida bem tensa Ah não, não vou colocar aqui não Vou fazer aí tipo uma pré-lavagem só Depois eu vou lavar isso com outra roupa E aí Só trocar Vamos lá. 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 Vamos lá.